Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir setembro, parece que foi literalmente semana passada que a gente concluiu agosto, só que nesse caso na verdade foi, porque o vídeo de concluindo agosto veio um pouco atrasadinho, mas enfim, vamos concluir setembro, porque definitivamente foi um dos melhores meses do meu ano, não foi o mais fácil, mas foi um dos melhores definitivamente, eu vivi muita coisa gostosa, eu tive muitos pensamentos, assim, de reflexão e etc, a partir de algumas coisas que aconteceram e eu, na verdade, eu refleti sobre muitas áreas na minha vida, eu refleti muito sobre eu como ser humano individual, eu refleti muito sobre eu como criadora de conteúdo e também, de certa forma, consumidora de conteúdo, então, não foi um mês fácil, mas foi um mês gostoso, foi um mês bom, foi um mês que eu aproveitei, que eu descansei, porque teve bienal, então, eu vi meus amigos, a gente foi numa cidade que eu nunca tinha ido antes, a gente aproveitou, a gente conheceu bastante coisa, a gente comeu muita comida gostosa, então, foi muito gostoso ter esse respiro, esse descanso depois de tanto tempo. Pois bem, eu tô olhando aqui, porque aqui está o meu Notion aberto com a minha lista de coisas pra concluir o mês, então, vamos começar com música, já pra gente matar de uma vez, a primeira que eu quero mencionar aqui é Dream of Running, da Jasmine Jethwa, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela, mas é uma que tava aparecendo os meus patrocinados do Instagram, e aí, eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, na verdade, a partezinha que tava no patrocinado era o refrão, e aí, depois que eu ouvi, eu fiquei, nossa, tem potencial, tem bastante potencial, e aí, eu salvei ela na minha playlist do Spotify, e eu tô apaixonada por essa música, eu gosto muito, muito, muito do refrão dela. A próxima é Unknown, do Rosier, e essa música, eu descobri ela há um certo tempo já, só que eu só fui parar pra ouvir a música de fato, agora. Eu descobri ela porque tinham alguns reels muito específicos com uma frase dessa música, que eu acho que ela nem tinha sido lançada ainda, e aí, agora que ela tá para o mundo, eu tô ouvindo, mas é aquela, é uma frase que fala assim, you know the difference, não, you know the distance never made a difference to me, você sabe que a distância nunca fez diferença pra mim. Então, foi a partir dessa frase que eu encontrei essa música, então, gosto muito dela, eu gosto muito do Rosier, eu acho que ele é muito, ele devia ser mais hypadinho. E por último, mas não mais importante, olha só, esse mês não tem Taylor Swift, mas isso é porque a gente tá em aquecimento pra Eras Tour, então, eu não vou nem mencionar nada sobre Taylor Swift, a gente vai chegar nesse ponto muito em breve. Mas enfim, a última música do mês é Kaleidoscope, eu não sei o nome da pessoa, eu não sei pronunciar o nome da pessoa que canta essa música, mas tá aqui embaixo pra quem quiser tentar pronunciar. Eu não sei explicar, ela me injeta um pouco de autoestima, eu não sei explicar, eu acho que é uma combinação da letra com a melodia, eu gosto de músicas mais assim, que erguem um pouco a hype nossa, que erguem um pouco a autoestima, que deixam a gente empolgado por alguma razão, sabe? Então, essa música fez muito isso por mim esse mês, eu ouvia ela e falava, não, eu não sou como as outras garotas. Enfim, obviamente a gente tem uma discussão enorme sobre isso, inclusive, sobre... Ai, vamos lá, vamos devagar, vamos devagar, porque nesse canal vocês têm que se acostumar que eu sou assim, entendeu? Então, vamos devagar. Eu vi um post esses tempos, eu acho que se não me engano foi do Still the Look, que é um Instagram que eu acompanho bastante, sobre como que a cultura do cinema, principalmente do cinema, na verdade, pregou essa ideia de que ou você é a patricinha insuportável burra, ou você é aquela pessoa que não é como as outras garotas, que você se veste de uma forma diferente, você não usa rosa, você não fala fofo, você não gosta de flores, você só gosta de heavy metal e preto e lápis de olho, sabe? Então, sempre eram esses dois opostos e o primeiro, que era você ter uma energia mais feminina, você usar cores claras, não era visto de uma forma positiva. Então, todo mundo se esforçava muito pra não ser como as outras garotas. E aí, esse post traz uma discussão muito legal e muito acessível sobre isso, sobre como que a gente cresce vendo esses ícones muito específicos que seguem essa linha de raciocínio. Se a gente catar os filmes dos anos 90, 10 coisas que eu odeio em você, por exemplo, é clássico. A menina, ela não é como as outras garotas, ela não vai no baile de formatura, sabe? Então, esse post traz uma discussão que diz assim, você pode gostar de rosa e ainda assim, ser inteligente e quebrar o estereótipo que essa cultura trouxe, vamos dizer assim. É um post muito legal, vale a leitura, eu acho que eu vou deixar ele linkado aqui pra quem quiser ler. Mas enfim, não sei porque que eu entrei nesse assunto. Divagamos, gatas. Enfim, vamos pra filmes e séries. Eu quero listar um aqui, porque foi de fato o único filme diferente, novo e de série também, que eu assisti. E que eu acho válido a menção, porque eu vi ele ontem e eu amei. Que é o filme Amor à Primeira Vista. Ele tá disponível na Netflix pra quem quiser assistir. E pra quem não sabe, ele é baseado num livro lá de 2000 e... Ixi, agora vamos cavar. 2012, 2013? Que se chama Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. É um livro que na época tava muito hypado, eu não li, infelizmente. Mas... Eu vi o filme ontem e eu fiquei completamente apaixonada. Tá? Eu amei essa história. Eu fiquei com vontade de ler o livro, vou confessar depois de ter visto. É muito fofinho, é uma comédia romântica muito gostosinha sobre destino. E sobre... Quando é a pessoa certa... Ai, eu não sei explicar, mas esse filme me chamou de solteira de muitas formas diferentes. E é muito fofinho. E eu gostaria que fosse fácil assim. Pra encontrar uma pessoa na vida real. Eu queria que fosse fácil desse jeito. Que as coisas simplesmente tudo se rearranja de alguma forma pra fazer com que aconteça, sabe? Eu sei que não é assim na vida real, obviamente. Mas seria muito mais fácil. A gente cometeria muito menos erros, eu acho. Se a gente for pensar. Mas enfim, reflexões pra outro momento. Enfim, é só isso que eu queria mencionar. Porque de fato foi a única coisa que eu acho que eu assisti de nova. Porque do que a gente já tem aí de coisas que eu tô reassistindo, a gente tem Outlander, a gente tem Shrek 2, a gente tem o Castelo do Hall. Não, não é Castelo do Hall. É Castelo Animado. Então assim, eu não sei porque que eu ainda tento mencionar eles. Se eles já são, tipo... Eles já fazem morada nos vídeos desse canal. Muito bem. Mudando agora pra parte de livros lidos do mês. Eu li 4 livros. Então eu tô... Tô positiva. Que eu consegui aumentar o meu ritmo de leitura. Sem me pressionar. E sem, enfim... Ficar mal com isso. Então, só fui lendo. E foi lindo, tá? Então vamos começar. O primeiro livro que eu li esse mês é um do Kingdom Unlimited, chamado Done and Dusted. Na verdade, eu sinto que eu comecei esse livro em agosto, na verdade. No finalzinho de agosto. E terminei em setembro. Mas foi coisa assim de eu... Eu devorei esse livro. Acho que foi uns 2, 3 dias lendo ele. E foi muito fofinho. Eu dei 4 estrelas e meia. E esse livro é um romance de cidade pequena. É um romance de enemies to lovers, mais ou menos. Com o melhor amigo dos irmãos da menina. E a menina. Ia numa cidade pequena, com rancho. E é muito fofinho. E tem hot. E eu achei muito fofo. Eu gostei muito. Foi uma leitura gostosa. É... E é isso. Foi um romancinho levinho, gostosinho pra ler. O segundo livro que eu li esse mês... Eu não lembro agora se eu comecei ele em agosto e concluí ele em setembro. Mas eu acho que foi majoritariamente em setembro. Porque eu lembro que na primeira semana eu tava na Bienal. E em seguida talvez eu peguei ele. Porque eu não lembro de estar lendo ele na época antes de estar indo pra Bienal. Ou talvez eu tenha começado a ler ele. Não sei. Mas eu terminei em setembro. A maior parte dele eu li em setembro. Que foi o Circo da Noite. Que foi o livro de agosto do clube de leitura que eu tenho lá com o pessoal no Telegram. E, gente, eu dei cinco estrelas e eu favoritei isso aqui. Eu não, 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 não... Eu não tava esperando ler o que eu li, tá? Eu sabia que era sobre um circo e eu sabia que tinha romance. Era o máximo de informação que eu tinha sobre esse livro. E a Erin Morgenstern... Gente... Esse livro... Caras, é muito bom. É muito bom. E eu queria que as pessoas falassem mais sobre esse livro nas redes sociais. Ele tinha que ficar hypado. Porque é um livro, assim... Honestamente, ele é muito viajado. Você não entende muita coisa no começo. Você tem que ir pegando o ritmo da leitura pra você começar a juntar as peças. E eu acho que é muito interessante porque isso só te instiga a ler mais. Então, foram cinco estrelas muito bem dadas. Um favoritadão bem dado. Porque foi uma surpresa muito bem-vinda. Me deu vontade de conhecer os outros livros da autora. E aqui a gente tem basicamente a história de um circo. Né? E... A gente só sabe que ele aparece do nada nos lugares. E ele some. E ele te insere numa atmosfera muito específica. Tem várias tendas que você vai conhecendo. E os cheiros lá são muito específicos. Os alimentos ali são muito específicos. Tudo ali tem uma aura diferente. A partir disso, a gente consegue entender que o circo é como se fosse também um personagem dentro da história, sabe? Eu não sei como que a Erin Morgenstern consegue fazer isso com tanta maestria. Mas ela consegue inserir o circo como algo relevante e não só um pano de fundo, sabe? Porque no final das contas é muito mais... Não é só um livro sobre um circo que aparece do nada num lugar. É sobre... Tem muita coisa envolvida aqui. E você vai cavando isso e descobrindo isso junto com os personagens e conforme você lê. E foi assim, caras. Foi uma jornada bizarra. A atmosfera que ela constrói nesse livro aqui. Olha, até arrepia. É bizarra. E aí a gente acompanha basicamente essas duas pessoas que... Quando crianças... É a Célia e o Marco, se não me engano. Quando crianças, eles são escolhidos diante de algumas questões. Eles não se conhecem, eles nada. Mas eles são escolhidos pra duelarem de alguma forma. Então aqui a gente já entende que a magia não é só a coisa da ilusão. A magia aqui é algo palpável, é algo real, é algo que você consegue manusear. Basicamente eles treinam desde pequenos, assim. Aprendendo sobre magia, sobre construir realidades e etc. Só que eles não entendem muito bem como é que funciona esse duelo, essa competição. E as pessoas que estão treinando, eles também não ensinam, não explicam, não dão detalhes de como é, sabe? E aí o tempo passa. Aí a gente começa a presenciar também a construção do circo. Então a gente vê o momento que ele é concebido, que a ideia do circo é concebida. Até o momento em que ele é inaugurado e começa a funcionar de fato. E aí a gente ainda tem um outro ponto de vista, que é de um garotinho. Que o circo para na cidade dele e ele fica simplesmente deslumbrado. E aí ele conhece uma menina dali do circo. E aí a irmã dele, na verdade, desafia ele a entrar dentro da área do circo que é proibida durante o dia. E roubar alguma coisa lá de dentro. E, caras, isso aqui é uma construção bizarra. Eu fiquei muito em choque com o que eu li. Foi o primeiro livro, inclusive, de temática circense que eu li na vida. E foi incrível. Gente, quando você começa a juntar as peças, principalmente na parte do romance, te dá uma sensação de impotência, de angústia por não conseguir fazer nada, caras, caras, esse livro merece muita hype. Ele é muito viajado, como eu falei, você demora um tempo pra entender. Mas quando você junta as peças e tudo começa a clicar na tua cabeça, fica, cara, o que que essa mulher fez? E aí você começa a perceber as nuances dentro do circo e como que elas foram pensadas de acordo com quem criou. Ai, cara, ai, eu não tenho condição, eu não tenho condição. O romance disso aqui... Enfim, eu dei cinco estrelas, eu favoritei. Eu quero muito ler os outros livros da autora. E esse livro, ele... Ele merece. Ele merece muito mais hype e eu queria entender por que ele não tem. Porque ele é muito bom. O próximo livro que eu li esse mês foi um desafio. Eu vou mandar real. Porque foi o primeiro livro nessa temática que eu li. Eu tava um pouco receosa, mas... Foi lindo. Pra se dizer o mínimo, tá? Que é O Meu Lado Obscuro, da Lucy Foster. É um livro que... Quem me recomendou foi a Cleita. Vocês podem ver, eu sou muito influenciável pela Cleita. É um livro de máfia. E é oficialmente o primeiro livro de máfia que eu falo... Ah, não. Realmente, isso aqui é máfia. E eu comprei esse livro na Bienal, na edição física. E agora eu tô obcecada e eu quero muito... Eu quero muito ler os outros livros dessa série aqui. Tá. Basicamente, aqui a gente tem o nosso personagem principal, que é o Misha. Ele é um mafioso. Ele tá ali dentro dessa hierarquia da Bratva, que é a máfia russa. E ele é enviado pros Estados Unidos pra resolver algumas questões, pra tomar conta de algumas coisas. Ele tá numa posição alta até dentro ali da hierarquia. Eu não me lembro agora qual, porque eu ainda tô um pouco confusa em relação a tudo isso. É... Porque eu não conheço, de fato. É o primeiro livro de máfia que eu leio, então eu não sei como é que... Como é que decora isso com velocidade assim. Mas ele tá numa posição de prestígio ali dentro. E aí, o chefe lá, o Parkham, manda ele lá pros Estados Unidos, pra ele gerir ali algumas coisas, pra fazer o negócio ali da máfia prosperar ali dentro, ainda assim, continuar mascarando a coisa toda. Então ele vai pra Las Vegas, se não me engano. E ali ele conhece a nossa personagem principal, Tatiana. Ai, a gente... Ó, vamos deixar muito claro, tá? Esse livro aqui, ele tem uma cacetada de gatilho, tá? Ele tem um age gap grande. E é maravilhoso. É maravilhoso. Basicamente, eu li esse livro em, acho que, sei lá, três dias. Eu comecei ele no avião, na volta pra Bienal, gente, que lugar conveniente pra ler um livro de máfia, né? É, mas enfim, tava muito bom e eu não conseguia parar de ler. E definitivamente, foi um ótimo start pra ler livros de máfia. É, agora eu me sinto segura o suficiente pra ler outras coisas também e definitivamente continuar com essa série. Mas basicamente, a gente acompanha esse casal que... Ai, gente. Ai, gente. Eu vou dar um gostinho pra vocês, pra vocês terem entendido o surto que foi. A primeira vez que ele vê ela, ele pega o tercinho dele que ele guarda no bolso. Porque pra ele é uma visão celestial. Ai, olha, sinceramente, sinceramente. E é muito legal porque eles não querem se apaixonar, mas eles... Eles sabem que tá sendo inevitável. Ai, olha, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu amei o Misha, tá? Eu amo o Misha. A gente tem um salto temporal no meio desse livro aqui que eu não tava esperando. E quando aconteceu, eu fiquei, ué, o que que tá acontecendo aqui? Foi delicioso, tá? Eu acho que isso aqui só colaborou pra eu surtar mais ainda com essa história. Então, foi um livro muito bom e eu quero muito continuar essa série porque eu quero muito ver os outros personagens ali dentro da Bratva também tendo romancinhos. E por último, mas não menos importante, o quarto livro que eu terminei esse mês foi Every Summer After da Carly Fortune. Esse livro aqui tá no Brasil como depois daquele verão e foi o livro de setembro pro clube. E eu tenho comentários, tá? Eu tenho comentários. Eu dei quatro estrelas. Ah, deixando claro que meu lado obscuro eu dei cinco estrelas e favoritei. Eu não sei se eu falei isso. Mas esse aqui eu dei quatro estrelas. Então, vamos lá! Esse livro aqui, ele tem uma estrutura muito semelhante à de Lugar Feliz, da Emily Henry, tá? Então, a gente tem aqui uma transição entre passado e presente do momento que a menina aí no passado tem seus 13 anos por aí e os pais dela compram essa casa no lago porque eles moram na capital e eles querem ter um refúgio, né? Pra ir quando quiserem descansar, quiserem ficar mais de boa e tal. Então, os pais dela compram essa casa no lago e ali a nossa personagem principal que é a Persephone ou só Percy conhece o Sam que é um dos vizinhos ali do lado da casa dela. O Sam tem um irmão mais velho e eles moram com a mãe, tá? O pai é falecido e eles moram com a mãe e a gente transita entre esse presente, entre o passado, né? Que é esse momento quando eles se conhecem e aí vão desenvolvendo até ficarem mais adolescentes, etc. E aí a gente... O segundo ponto que a gente tem é o presente que é quando a gente... A Percy tá voltando ali pra essa cidadezinha dessa casa no lago que eles tinham porque alguma coisa aconteceu e ela tem um segredo. É isso. E aí a gente fica o livro inteiro penando pra descobrir que maldito desse segredo que é. A gente vai vendo... Eu acho assim, ó. Eu gostei muito da construção desse livro. Eu gostei muito da construção do casal e como que... Isso foi desenvolvido com muito cuidado, com muita delicadeza. Foi uma história muito bonitinha de ter lido. Por isso que foram as minhas quatro estrelas. Eu tirei estrela por causa do final. Eu gostei do final. Eu gosto de como as coisas foram resolvidas e etc. Mas... Eu não passo pano pro que aconteceu. Eu acho que... Eu não gosto desse tipo de situação em livro e isso me fez tirar essa estrela. Porque, de fato, foi só esse detalhe que me incomodou. Porque eu gostei da personagem principal, eu gostei do romance, eu gostei do Sam. Então, de fato, o que me incomodou foi o grandíssimo plot, etc. Então, eu não sei explicar. Esse livro te passa uma sensação muito do filme Amor à Primeira Vista, por exemplo. A coisa que é predestinada, a coisa que é pra acontecer, sabe? Então, não que isso justifica o que acontece ali no final, mas talvez... Sabe qual que é a questão? Eu vou explicar. Eu só não fiquei mais fula da vida que esse livro aqui porque eu vi a série do verão que mudou a minha vida. É só isso que eu vou dizer. Eu não vou me manifestar mais a respeito desse livro porque eu não quero dar spoiler. mas é isso. Dei quatro estrelas e eu achei bom o livro apesar do final meio... Eu não vou ainda pra tibiar de outubro porque eu tenho dois livros aqui comigo que estão em andamento. Então, eles vão ficar, obviamente, pra concluindo outubro, mas que eles... Eu já comecei em setembro, então eu acho válido mencionar aqui e aí no concluindo outubro eu trago um resumo do que eu achei de fato. O primeiro deles é um livro que depois de ler vários romancinhos ali esse mês de setembro, eu falei, não, eu preciso de uma coisa porreta. Eu preciso de alguma coisa que me derrube com força. E aí eu peguei A Guerra da Papola da R.F. Coyne, que é uma história que eu já tava querendo ler há muito tempo e honestamente eu só não tinha pego antes pra ler porque eu tava esperando sair o terceiro livro aqui no Brasil, quem publica a intrínseca. Eu espero que eles lancem ainda esse ano o terceiro, mas eu não sei, eu não faço ideia de quando vai ser lançado. Mas eu falei, quer saber? Não vou esperar. Na pior das hipóteses o terceiro lê em inglês ou sei lá. Então eu tô, já passei um pouco da metade e... Gente... Vamos lá! Aqui a gente acompanha a nossa personagem principal que é a Rin e ela é uma filha da guerra, vamos dizer assim, porque os pais morreram, ela ficou órfã e aí essas outras pessoas adotaram ela e agora ela meio que trabalha pra essas pessoas, ela ajuda ali a família que vem de ópio e aí basicamente essa mãe adotiva dela chegou pra ela e falou assim, olha, a gente vai, a gente arranjou um casamento pra você e você vai casar com esse cara e... é isso. E aí ela tipo assim, não, eu não quero, eu não sei, ela começa a imaginar coisas horrendas acontecendo com esse homem, então... E aí ela faz esse combinado com essa mãe dela falando assim, olha, eu vou tentar entrar pra essa academia de soldados, se eu não conseguir, eu me casco com esse cara. se eu conseguir entrar nessa academia, vocês nunca mais vão ter que olhar pra minha cara. Ela não teve nenhum estudo antes, então ela teve que ralar muito com o professor dela ali do vilarejo que ela mora e aí ela consegue, isso aqui não é spoiler porque tá nas primeiras 20 páginas, tá? Então, ela consegue e aí ela vai pra essa academia pra começar a estudar e treinar pra ser uma soldada. E aqui a gente já sente um gostinho de como que a verdadeira rim é, vamos dizer assim, porque a gente percebe que ela tava muito acuada, muito escondida ainda dentro de si e a gente vê nesse livro aqui, conforme as páginas avançam, como que ela sai da concha, como ela se coloca ali pra aprender, porque não é fácil, não é porque ela passou que agora vai ser tudo lindo, não é. então, ela estuda pra caramba e ela treina pra caramba e a gente tem alguns inimigos aí no meio do caminho, dentro dessa academia. Isso aqui me lembrou um pouco de fourth wing, essa parte mais acadêmica, sabe? Eu descobri que eu gosto de livros que tem essa vibe. E aí na parte em que eu tô, basicamente já tá estourando uma guerra, que eu tô na parte 2 ainda, e já tá estourando a terceira guerra da papoula, e ali nessa escola ela tá aprendendo muito sobre estratégia, então a gente vê como ela pensa, como ela consegue desenvolver um pensamento pensando numa estratégia, pensando numa solução pra algum problema e basicamente no final do ensino dela, do primeiro ano ali de estudo, os mentores ali, os professores, têm direito a fazer um convite pra você ser uma estudante específica dessa matéria, vamos dizer assim. Então tem o professor da estratégia, tem o professor do folclore, tem o professor da luta, tem o professor da medicina, então eles têm que se esforçar pra no final fazer uma prova e nessa prova, depois dela, os professores oferecem esse convite, então não são os alunos, são os professores. E aí eu não vou me prolongar mais, porque tá muito bom e eu também não quero soltar spoiler, mas vai sair vlog lendo ele, tá? Então por isso que eu também não vou falar muito mais e espero trazer um update positivo no concluindo outubro. Eu falei que a gente ia mencionar a Taylor Swift nesse vídeo e chegou o momento que enquanto eu gravo isso aqui, a Taylor Swift tá saindo com um cara da NFL chamado Travis, não, como é que é? Travis Kelsey, tá? Então ali, vocês têm que entender que ela tá vivendo romance com esporte. Todos esses livros que a gente lê com o plot de esporte, com o pano de fundo, na verdade, de esporte e o casal ali indo no jogo um do outro, etc, ela tá vivendo isso. Entendeu? E eu tô projetando, que ódio, eu odeio, eu tô projetando toda a minha felicidade romântica nela, entendeu? Não sei se vai dar certo ou não, espero que dê, obviamente, mas a internet tá dando uma surtada legal por causa, obviamente, da influência do Taylor Swift. Então a gente já teve um aumento bizarro nas vendas de ingresso pros jogos da NFL, a gente teve um aumento bizarro na compra, por exemplo, de camiseta que tem o número do Travis Kelsey. Então, esse é o efeito Taylor Swift, né, Mouris? E seguindo nessa onda de romance com esportes, eu falei, eu não vou aguentar, eu vou ter que ler o meu livro favorito de romance com esporte, que é ele, A Muralha de Winnipeg e o da Mariana Zapata. Eu comecei esse livro anteontem, eu já peguei aí 200 páginas dele, já li. Eu já li esse livro, tá? Então é uma releitura, só que como eu tenho o livro físico, eu tô aproveitando pra ler ele no físico e também já deixar minhas marcações. Olha só, já temos várias pra 200 páginas, porra. É um dos meus favoritos delas, na verdade, eu acho que é o meu segundo favorito, porque o primeiro, vocês sabem, que é All Worlds Lead Here e o segundo definitivamente, quase indo aí pra primeiro, é A Muralha de Winnipeg e Eu. Ele tem aqui no Brasil pela editora Charme, tá? Se não me engano, tem no Kingdom Unlimited. E aqui é um romance maravilhoso, slow burn, delícia, tá? Delícia, entre um jogador de futebol americano e essa menina que era assistente dele, só que ele não valorizava ela e aí ela meteu o pé e aí, ai, ai, maravilhoso, a gente tem um casamento por conveniência aqui também, sabe? Ai, ai, eu não tenho saúde mental, eu não tenho controle pra falar sobre esse livro, tá? Porque eu já amo ele e eu tenho certeza, eu não preciso nem falar dele em outubro, ele vai ser cinco estrelas e favoritado, porque é a Mariana Zapata e porque é o Aiden Graves, entendeu? Enfim, eu fui motivada única e exclusivamente por causa do possível relacionamento entre Taylor Swift e Travis Kelsey pra pegar esse livro aqui e tá sendo maravilhoso. Ah, e tem outra questão, eu sinto que eu não faço update o suficiente aqui sobre Outlander, pra quem não sabe, eu tenho essa Buddy Reed com a Taylor, com a Taylor Swift, ai, quem dera, eu tenho essa Buddy Reed com a Clayton e a gente tá lendo toda a série de Outlander e a gente tá no livro cinco, que é o mais gigantesco entre todos, tá? Eu vou mostrar ele aqui pra vocês terem uma ideia da dimensão. 1.120 páginas, tá? Eu tenho até o fim do ano pra ler esse tantão aqui tudo, entendeu? E eu tô dedicando meus domingos pra ler sempre, então eu acho que até o fim do ano eu consigo terminar, mas eu, até então, eu tô em 30 e poucos por cento já, tô gostando bastante da história, eu gosto como esse livro me dá uma sensação de lar, onde a gente tá nesse ponto da história, então a gente vê muito do cotidiano, eu acho que a escrita da Diana Gabaldon faz muito isso, ela te insere muito na rotina dos personagens e aí você se sente parte daquilo ali, você se sente em casa, então eu acho que é muito isso, é lar, sabe a diferença? Então, eu tô gostando bastante, eu ainda não sei pra onde que isso vai caminhar, porque até então o que eu achei que ia ter não teve, então eu tô tipo assim, tá, então aonde que isso vai? Porque ela sempre insere alguma coisa ali depois da metade do livro, então eu tô curiosa, eu tô com medo, tá, mas enfim, tá sendo muito gostoso, amanhã eu já engulo mais 100 páginas, então, né, eu preciso que vocês entendam que ler uma parte, ó, por exemplo, a última parte que eu li tem 100 páginas, só que a densidade do livro, não física, a densidade mental, sei lá, do livro é muito grande, então ler 100 páginas de Outlander é facilmente como se você estivesse lendo 300 de algum outro livro, então é um livro que demanda muito tempo, é um livro que é uma leitura mais lenta, mas que tá sendo lindo, tá, então, é, quero trazer, espero eu conseguir trazer em dezembro um vídeo em que eu fale, olha, terminei, eu venci o livro 5 de Outlander, porque, gente, 1120 páginas, eu acho que se não me engano vai ser o maior livro que eu já li até agora. Muito que bem, última parte desse vídeo, vamos a atibiar de outubro, tá, então outubro a gente tem o Halloween, e consequentemente a leitura do mês do clube do livro vai ser temática. Então, o livro que o pessoal votou e que no final das contas ganhou foi O Manual de Assassinato para Boas Garotas da Holly Jackson. Eu nunca li essa história, mas eu tô muito curiosa, porque como vai ter adaptação, eu sinto que chegou a hora, entendeu? Eu tenho a trilogia inteira aqui comigo, então, se bobear, eu pego um atrás do outro. A Clara surtou muito com esse livro aqui, então eu acho que eu também vou gostar, porque a gente tem um gosto meio semelhante, então, tenho boas expectativas para esse livro aqui, espero que ele seja muito bom. Eu acho que vai ser o meu primeiro meio, eu não sei se isso aqui é considerado um thriller, mas se for, vai ser um dos primeiros que eu vou ler na vida, né, então espero que seja uma boa experiência. O próximo livro é um clássico, olha só, acredito eu que seja um clássico, mas eu escolhi ele porque ele é pequeno e eu acho que ele vai ser uma leitura gostosa e vai ser o primeiro livro dessa autora que eu vou ler na vida. Eu talvez gostaria de começar por outro livro dela, mas eu... Por esse aqui ser menor, eu vou ver, aí depois eu pego os outros dela, que é Passeio ao Farol da Virginia Woolf, tá? Esse livro aqui é publicado pela Penguin da Companhia das Letras e, gente, ele é minúsculinho, então eu espero gostar bastante dele, eu acho essa capa linda, inclusive, quero estar lendo ele muito em breve, quero trazer opiniões pra vocês, porque sinto falta de falar sobre clássicos, o único que eu li esse ano... Ah, não, eu li dois clássicos esse ano, eu li Orgulho e Preconceito e eu li... Qual que é o outro que eu esqueci? Jane Eyre, então esse aqui vai ser o terceiro do ano. Espero gostar, não sei o que esperar, não sei sobre o que esse livro se trata, se não me engano é sobre uma família. Ah, olha só, considerado o mais autobiográfico dos romances de Virginia Woolf, passeio ao farol, é como comentou a própria autora em seus diários, uma tentativa de exorcizar a figura da mãe e em especial a do pai, porque nutria sentimentos ambivalentes que são analisados em minúcias nessa obra. Espero que seja bom. e por último, mas o mais importante, pra dar uma equilibrada, porque aqui a gente tem duas coisas bem fora da minha zona de conforto, então pra dar uma equilibrada eu peguei um romancinho que é um que eu tô postergando pra ler, mas que a minha motivação é, muita gente gosta e ele tava no Goodreads Awards em algum ano aí, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas... A Guarda Costas da Catherine Center é um livro que eu sinto que vai ser muito gostosinho, vai ser uma leiturinha rapidinha, então... espero estar gostando. Aqui a gente tem um romance entre guarda-costas e guardado, eu não sei se a pessoa que é a guarda-costas tá guardando, e quem é a guarda-costas é a mocinha. Então, a gente tem até um fake dele aqui pelo que eu sei e eu espero gostar, eu espero de verdade, porque eu acho essa capa muito fofa, então... As expectativas foram criadas. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta como que foi seu setembro, o que que você leu, o que que você assistiu, o que que você ouviu e o que que você tá planejando lá em outubro, tá bom? Então é isso, gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!